É do conhecimento de todos que Deus nunca quis o mal para o ser humano. O que se julga ser um ateu que não acredita em Deus, o argumento base dele é se Deus existe, por que tantas coisas ruins acontecem no mundo? Se Deus existe, por que tantas famílias destruídas, por que tanta droga, por que tanta adultério, por que tanta prostituição, por que tanto homicídio, tanto suicídio, tanto assassinato, por que essas pandemias, por que tudo que há de ruim, ele traz a memória e fala, se Deus existe, por que essas coisas ruins estão acontecendo? E se você não conhecer pelo menos um pouquinho da palavra de Deus, você vai acabar virando ateu também. Porém, a culpa do mal que há no mundo não é de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A Bíblia diz que Jeremias vai profetizar dizendo, Eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. A vontade de Deus, para mim, para você, ela é boa. É tanto que ele coloca diante de nós a bênção e a maldição, a vida e a morte. Eu que escolho para onde eu quero ir. E eu vou te provar na Bíblia que Deus nunca quis o mal para o ser humano. Lembra quando Satanás é expulso do céu, Jesus? Ele vai dizer, eu vi Satanás cair como um raio por causa de seu orgulho. Satanás foi expulso do céu. A terra estava sem forma e vazia. Acredita-se que a queda de Lúcifer foi tão grande que causou um grande impacto na terra que os cientistas ou os que não acreditam em Deus e na criação de Deus chamam esse fator de Big Bang. Mas eu acredito que foi uma força espiritual sendo lançada do céu com Satanás e a terça parte dos anjos. Mas não quero falar disso. O que me chama a atenção é que quando Deus vem criar o homem, a terra está sem forma e vazia. Deus é atemporal. Por que, pregador? Porque ele é onipotente, onipresente e onisciente. Deus sabe de tudo. Deus está lá no futuro como Deus está aqui no presente e está no passado. Para Deus não há tempo. Todas as coisas estão sobre o seu domínio. Ele sabe sobre tudo e todos. Ele governa tudo e todos. E Deus, mesmo sabendo que o homem ia errar se eu fosse Deus, sabendo que o homem ia dar esse trabalho todo quando eu viesse, fazer o homem, a terra estando sem forma e vazia, eu olharia e diria, está bom demais para esse infeliz habitar. Mas Deus queria tão bem para o ser humano que Deus olha para a terra e diz, que seja luz, a terra que estava escura, dê um jeito de dar a luz. Aleluias! A Bíblia diz que Deus faz separação entre luz e trevas. Deus cria dia, Deus cria noite, Deus cria os luminários no céu, Deus cria as estrelas, Deus cria os mares, Deus cria os peixes, Deus cria os rios, Deus cria as plantas. E Deus vai criando a terra, ou melhor, ele vai modelando a terra conforme a sua palavra, a sua voz. Uma coisa que me chama atenção nesta ocasião, é que Deus, ele capricha no que faz, ele sempre caprichou em tudo que ele fez. Quando a gente quer tirar uma foto bonita, a gente procura uma paisagem verde para tirar uma fotografia, a gente procura uma cachoeira, a gente procura um lugar onde tem plantas, onde tem flores. A natureza é o ambiente perfeito até nos dias de hoje. Agora imagine antes do pecado do homem, porque antes do pecado do homem, nenhuma planta produzia espinhos, nenhuma planta produzia abrolhos. Se as plantas já são bonitas hoje, depois da deformação, imagine elas antes de serem deformadas, como eram belíssimas. Deus cria tudo, capricha na terra, aí ele vai fazer o homem, faz o homem conforme a sua imagem e semelhança. Deus, aleluia, ele olha para o homem, e ainda assim ele não satisfeito. Olha o tanto que Deus queria o bem para o ser humano. Deus cria um jardim no Éden, e a Bíblia diz que o jardim no Éden é semelhante ao paraíso, aonde nós vamos morar. O jardim no Éden, se a terra já era perfeita, imagine o jardim no Éden. Deus é tão bom, que ele adormece o homem, aleluia, arranca uma costela, faz a mulher, que a mulher é a melhor coisa, e a pior coisa que Deus já fez, é a mulher. E o sábio Salomão prova isso. Por que, pregador? Porque a mulher virtuosa, o seu valor é sédio de todas as pedras preciosas. Uma mulher virtuosa, quem casa-se com uma, a Bíblia diz que casa-se, encontra um tesouro. É melhor ter uma mulher virtuosa ao seu lado, do que ter todos os tipos de riqueza. É isso que Salomão queria dizer. Por outro lado, ele disse, encontrei algo mais amargo do que a morte. O quê? A mulher richosa. Aquela mulher que reclama de tudo, aquela mulher que briga por tudo, aquela mulher barraqueira. Aleluia, Salomão continua dizendo que é melhor casar com a morte, do que casar com a mulher dessa. Então a mulher, ela é a melhor coisa que Deus fez, e a pior coisa que Deus fez. Mas graças a Deus que eu prego para as melhores aqui. Né? Essas richosas aí, a gente só encontra lá para as bandas de Brasília. Aqui em Minas Gerais não. Graças a Deus por isso. Aí o que que acontece, irmãos? A Bíblia Sagrada diz que Deus coloca aqueles dois no Éden e Deus dá uma ordem. Olha, Adão, tudo aqui vocês podem comer. Tudo aqui, todos os frutos que tem aqui, vocês podem comer. Detalhe, eles não precisavam trabalhar, não precisavam ir para a roça, não precisavam plantar. Estava tudo ali cultivado pelo próprio Deus. Era só pegar e se alimentar. Mas existia duas árvores dentro do Éden que tinham um peso espiritual sobre elas. A primeira, a árvore do discernimento do bem e do mal, conhecida como a árvore da morte. A segunda, a árvore da vida, estava plantada no meio do Éden. Isso me chama a atenção. Aí Deus chama Adão e diz, olha Adão, todas as frutas aqui, você pode comer de todos os frutos, menos da árvore do discernimento do bem e do mal. Porque o dia que vocês comerem dela, certamente morrerão. Mas eles comeram e não morreram imediatamente. Deus mentiu, pregador? Claro que não. Aleluia, o que acontece ali, é que se Adão não come daquela fruta, ele estava vivo até hoje. Como ele come, o pecado entra nele. E o aquilhão da morte é o pecado. Por se multiplicar o pecado, o tempo foi passando. Hoje alguns possuam robustez. A Bíblia diz que chegam aos 70 anos. Passa disso, é só canseiro e infado. Matusalém viveu mais de 900 anos. E de o tempo pra cá, por se multiplicar o pecado, aleluia, o tempo de vida do ser humano foi só diminuindo. Por quê? Por causa do pecado. O homem recebe uma ordem de Deus pra não comer da árvore que levaria ele à morte. Aleluias. E lá no Éden, estava plantada a árvore da vida. E a Bíblia diz que quem comer do fruto da árvore da vida, nunca morrerá. Aí está lá, duas árvores. Uma proibida, que traria mal, e uma liberada, que traria bem. mas o ser humano escolhe aquilo que é proibido. Aí depois quer culpar Deus. Deus fala, não vai por aí. É incrível isso, né? Esse copo aqui é meu, eu posso pegar ele a hora que eu quiser. Mas eu não faço nem questão de pegá-lo. Mas se colocarem em uma plaquinha que não pegue esse copo, a mão chega coça. Porque o ser humano é tendencioso a querer aquilo que não lhe pertence. Você pode ver, fizeram uma pesquisa certa feita, isso aqui é até ridículo de se falar, mas foi uma pesquisa comprovada. 70% dos homens preferem se relacionar com mulheres casadas. E os outros 30% se dividem entre as solteiras e as viúvas por aí. Agora, por que que eles correm esse risco? Sendo que mexer com mulher casada é a mesma coisa que procurar a morte. Mas, por que eles querem isso? Porque gostam do que é proibido. As pessoas parecem que amam aquilo que é proibido. E depois querem culpar Deus pelo mal que sofrem. Assim foi com Adão e Eva. Eles pecam contra Deus, transgridem o mandamento de Deus. se eles comem da árvore da vida que estava liberado, estavam vivos até hoje. Eu não tinha essa orelha tão grande aqui. Aleluia, você não tinha essa barriguinha aí. As mulheres não tinham dores na hora do parto. A gente estava bonitão. Aleluia. A gente estava com um semblante bem melhor. Estávamos dialogando com Deus face a face todos os dias. E detalhe, a vida eterna já estaria em nós sem a gente precisar lutar por ela. Era isso que iria acontecer. Mas o homem transgride contra Deus. Aí Deus vem, olha só, não é porque o homem errou contra Deus que Deus abandonou o homem. Não, Deus é pai. Pai, quando o filho desobedece, ele não deixa de amá-lo. Ele vai lá e abraça porque ele sabe que quando o filho desobedece, ele mesmo se machuca. O pai vai lá e abraça, fala, o papai avisou pra não ir. Mas ele não deixa de amar. Assim foi Deus. Chamou Adão e Eva e começou a lidar alguns castigos. Primeiro pra serpente, olha, maldita tu serás entre todas as animais da terra. Pó tu vai comer todos os dias, entenda, nós fomos feito do pó da terra. E pó é o prato predileto da serpente. O diabo, se ele pudesse, ele nos tragava vivo. Ele fica ao nosso derredor tentando tragar, mas graças a Deus que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor e nos livra do mal. Aí, o que que acontece? Deus vai castigar a mulher, dizendo, olha, porquanto tu me desobedeceste, tu vai sentir dor ao dar a luz ao filho. E assim sucede, as irmãs, quando chegar no céu, vão acertar as contas com Eva, vão falar, Eva, Eva, venha cá. Só não vou te bater porque eu tô no céu, mas como é que tu faz isso com a gente, mulher? Aleluia. Eu sofri demais lá na terra pra dar luz, tudo por culpa sua, porque tu foi comer aquela fruta, mas não vem ao caso. O castigo que Deus dá a Adão vem ao caso porque Deus olha pra Adão e diz, olha, maldita será a terra por tua causa. Então, a maldição que tá na terra é por causa do meu pecado, é por causa do seu pecado. A nossa vida, ela é inclinada pro mal. E não vem a você porque os pseudos, bonzinhos, batem no peito e se orgulham. Não precisamos ir a uma igreja evangélica porque nunca fumei, nunca roubei, sempre comprei, paguei, sempre fiz tudo certinho. Eu não preciso virar um crente ou passar pra lei de crente, como diz o nordestino. Eu não preciso aceitar Jesus. Mas, se você estudar a Bíblia, em pecado me concebeu a minha mãe. Olha pra uma criança de um ano, solta três, quatro crianças entre dois e um ano. Crianças inocentes, brincando. Daqui a pouco, um agarra no cabelo da outra, daqui a pouco, uma toma o brinquedo da outra, daqui a pouco, uma dá um tapa no outro e você fica olhando, meu Deus, por que esses meninos brigam assim, desse tamanzinho? É porque a natureza já é inclinada pro mal. Pode comprar e pagar, pode ter uma vida certinha, entre aspas, mas sempre tem alguma coisa que faz de errado, sempre tem um pensamento, sempre tem um desejo, sempre tem uma palavra, sempre tem um palavrão, sempre tem alguma coisa. A Bíblia diz que todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Nós não estávamos aqui pra ser salvos, nós iríamos todos pro inferno, mas graças a Deus que quando Cristo veio, aleluia, os judeus rejeitaram e quando os judeus rejeitaram, louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos, a porta da salvação se abriu pra nós. Aí, aleluia, Jesus Cristo vem e deixa registrado no seu Evangelho que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não vá pro inferno, mas tenha a vida eterna, a vida eterna onde? No céu, aleluia, mas Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, Maria, com todo respeito a sua santidade, porque se me disserem que Maria não foi uma santa mulher de Deus, arruma confusão comigo, porque não existe na terra, não existe no céu, ou melhor, não existe na terra, nem no inferno, nem em qualquer lugar deste planeta, uma mulher que foi tão santa, igual foi Maria, afinal de contas, Deus escolheu ela para dar luz ao seu próprio filho, Maria é uma santa mulher, mas Maria não salva ninguém, Paulo foi um evangelista nato que ganhou a Ásia menor inteira para Jesus, mas Paulo não salva ninguém, Pedro a sua sombra curava, mas Pedro não salva ninguém, aleluia, Pedro recebe uma promessa interessante, Jesus olha para Pedro e diz, Pedro tu és pedra, aleluia, pedra pequena, pedros, pedrinha pequena, Pedro tu és, e sobre esta pedra, Jesus quer dizer eu, a pedra angular, a pedra que os edificadores rejeitaram, eu estabelecerei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, eu te dou a chave do céu, Pedro, tudo que tu ligar na terra, será ligado no céu, mesmo Pedro, que foi o primeiro pastor presidente da igreja, tendo a chave do céu, ele não pode salvar ninguém, Jesus disse, ninguém vem ao paz senão por mim, só existe um caminho que salva o miserável pecador, qual é pregado? É Cristo, não é crer no evangelho de Cristo, é crer na salvação de Cristo, é abraçar o perdão de Cristo, não é? Conta-se, que certa feita um homem cometeu um crime bárbaro, e foi preso, e condenado à morte, e o rei daquela cidade quando ficou sabendo que esse homem foi condenado à morte, mandou alguém lá e dizer ao homem que ele queria falar com o homem, quando alguém chegou lá na cela, disse, olha, o rei da cidade quer falar contigo, eu não quero falar com ninguém não, eu vou morrer mesmo, mas ele tem uma palavra, não quero palavra nenhuma, o rei manda outra pessoa ir lá, ele disse, olha, eu não quero falar com ninguém não, eu já estou condenado mesmo, aí chega o dia da condenação, o rei vai lá e antes de ele ser enfocado, o rei olha e diz, tu sabe porque tu vai morrer? Ele, sei, porque eu cometi um crime bárbaro e fui condenado, ele disse, não, você não vai morrer porque você cometeu crime bárbaro e foi condenado, você vai morrer porque você não quis conversar comigo e aceitar a palavra de perdão que eu tinha pra te entregar, é por isso que você vai morrer, assim, é o evangelho, tem gente que não vai pro céu, não é pelos pecados que cometeu, é porque não quiseram aceitar o perdão que Cristo entregou na cruz do calvário, não quiseram mudar de vida, não quiseram mudar de história, preferiram a vida mundana e leviana que levam, aleluia, e Cristo sempre oferecendo perdão, uma vez que tu entra num culto como esse, aleluia, e não entregar a vida a Jesus, um dia, melhor, não ter entrado, porque pregador, porque aqui você tem, obtém, melhor dizendo, conhecimento da verdade, então você não tapar da sua inocência, Deus até não leva em conta o tempo da ignorância, o peso vai ser menor, embora Deus não tenha um culpado por inocente, não inocente por culpado, mas tendo ciência da verdade e não aceitá-la, no dia do juízo, quando for lançado no inferno, Deus vai olhar, olha, tu vai morrer, não é pela vida que tu levou, é porque tu não quis receber o perdão que os meus pregadores, os pastores que eu estabeleci na terra, tu tivesse presente na igreja assembleia de Deus lá Maurício, aleluia, quase que eu esqueci o nome do pastor, recebeu a oportunidade de ser perdoado e não quis, e isso vai ser ruim, mas graças a Deus que aqui tem um povo que vai morar no céu, porque nós abraçamos o perdão de Cristo, então maldita é até por nossa causa, mas o perdão está exposto, mesmo a aliança sendo quebrada, agora Cristo vem, aleluia, Adão e Eva perdem a oportunidade de comer da árvore da vida, e viverem para todos sempre, e aí Cristo vem, e a mensagem de Cristo era, eu sou o caminho, a verdade e a eu sou o pão da quem quiser eu dou a água da aleluia, o diabo veio se não para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham então a mensagem de Jesus era de vida eterna, aleluia, Jesus sempre pregou a vida eterna, infelizmente a gente vai pregar por aí hoje, e muitas pessoas falam, eu não quero saber de ser crente não, esses pastores é tudo ladrão, só quer o dinheiro da gente, pastor enriquecendo, aí com o dinheiro dos fiéis, de fato irmão, Jesus deixou bem claro, uma coisa que eu vou falar aqui, é pesado, Jesus chama um jovem, aleluia, esse jovem na verdade ele chega até Jesus e diz, mestre, o que eu preciso fazer para ser salvo, esse jovem tinha interesse em ser salvo, aí Jesus olha para ele sabendo, aleluia, que ele era muito rico, Jesus começa a dizer a ele, olha, tu tem obedecido os mandamentos? Ele, sim, eu obedeço os mandamentos desde pequeno, sou um bom cristão, sou uma pessoa boa, aí Jesus olha para ele e diz, quer tu ser salvo mesmo? Ele diz, sim, vende tudo que tu tens e divide com os pobres, ele olha assim, aí não dá não Jesus, vira as costas e vai embora, por que Jesus fez essa proposta para aquele rapaz? Quer dizer que nenhum rico pode ser salvo? Sim, rico pode ser salvo, se o coração dele não tiver apegado na riqueza, se o dinheiro não for o Deus dele, no caso daquele rapaz, Jesus sabia que aquele rapaz amaria mais o dinheiro do que a proposta de salvação que Jesus lhe daria, aí Jesus vai fazer uma declaração pesada e isso é forte, Jesus disse, olha, em verdade eu vos digo que é mais fácil passar um camelo em um buraco de uma agulha do que um rico herdar o reino de Deus, aleluia, tem umas pessoas que Deus vai dar algumas coisas boas para ele, outras não, por que? porque Deus conhece o coração do ser humano, eu já disse a Deus, Deus, se for para mim me corromper, não me dê dinheiro, se for para mim me corromper, não me dê carro bom, Deus, aleluia, me deixa andando num carrinho simples ou até mesmo a pé, me deixa morando de aluguel mesmo, eu já falei para Deus, aleluia, por que pregador? Porque de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, de que adianta ganhar riqueza, de que adianta ganhar fama, sendo que depois o diabo vem buscar a alma, aleluia, quantas gente deixaram, eu fico olhando, a maioria dos artistas, aleluia, que tiveram acidentes graves, foram pessoas que eram da igreja, cantavam nos corais da igreja, aprenderam a cantar na igreja, quem não lembra dos mamunas assassina, aquele rapaz era da assembleia de Deus, cantava na igreja, largou tudo por fama, dinheiro, coloca palavrão na boca das nossas crianças, e o seu fim foi trágico, porque venderam a sua alma para o inferno, eu prefiro ficar no pouquinho com Deus, do que ter muito e ir para o inferno, aleluia, agora tem pessoa que Deus conhece o coração dela, tem pessoa que Deus vai abençoar, vai prosperar, aleluia, talvez você seja um deles, daqui um dia você vai ter quatro carros na garagem, vai ligar para mim, vai me abençoar com um, e o nome do Senhor vai ser glorificado, porque o crente divide o que tem um, aleluia, ou coisa boa, é você ter para dividir com quem não tem, isso é maravilhoso, eu vou liberar uma palavra profética, se Deus ver que tu tem condição para ter muito, Deus vai te dar muito, se Deus ver que tu tem condição para ter pouco e ficar crente, Deus vai te dar pouco, mas uma coisa eu quero liberar aqui hoje, que você não perca a sua salvação, importa se alguma, então não é porque tem um monte de pastor aí ladrão, que a igreja está falida, não, eles não são nossos exemplos, você não pode pegar esses pastores charlatões da televisão, para colocar como se eles fossem os cabeças da igreja, não, eles não são os cabeças da igreja, os cabeças da igreja foram homens sérios, Cristo, em primeiro lugar, Pedro, Tiago, João, Estevam, e vem daí, você pega a história dos grandes avivalistas, John Wesley, Jonathan, Edward, Aleluia, David Bryan, que deu sua vida para salvar o Silvícola, se você pega aí a história da igreja que vem vindo, os homens que trouxeram pentecostes para o Brasil, Daniel Berg, Gunnar Winger, foram homens que não enriqueceram ilicitamente com o dinheiro da igreja, mas deixaram aí portas abertas para que a gente viesse ouvir a salvação hoje, louvado seja Deus, e Deus, Aleluia, Ele tem preservado os seus, então quando você for olhar para alguém para dizer, eu não vou para a igreja porque pastor é tudo ladrão, pensa duas vezes, e lembra que tem pregador sério por aqui, lembra que tem pastor sério por aqui, lembra que tem irmã de ciclo de oração séria por aqui, lembra que ainda tem uma igreja que o alvo é o céu, a mensagem de Jesus era de vida eterna, Ele pregava e oferecia vida eterna, a mensagem do Evangelho não é para enriquecer ninguém, a mensagem do Evangelho é para salvar a alma, igreja, não é para, o motivo principal de frequentarmos a igreja, não é para termos casamento perfeito, não é para a gente ganhar carro, não é para a gente ficar rico, esse não é o motivo principal de a gente vir em uma igreja, o motivo principal é a salvação da alma, só que, quando eu busco em primeiro lugar o reino de Deus, e a sua justiça, aí as demais coisas serão acrescentadas, tem casamento que só está sendo destruído porque a pessoa não quer viver o Evangelho, você sabia disso? Como assim, pregador? É porque o Evangelho diz que a mulher ganha o marido em silêncio, mas ela nunca fica em silêncio, ela sempre grita com ele, xinga ele, age totalmente diferente do que a Bíblia diz, o Evangelho diz que a mulher deve ser submissa ao marido, mas ela em vez de se acatar o Evangelho, ela se acata ao feminino, porque ela quer ser a empoderada, a rainha do pedaço, aleluia, quer mandar, tem marido calça frouxa, que a mulher que manda nele, e quando eu falo que o marido tem que ser o cabeça da casa, irmãos, não é você maltratar a sua esposa, não, não é você agir agressivamente com a sua esposa, não, você tem que honrar ela, protegê-la, ela tem que olhar pra você e ver alguém que ela confia, assim ela vai deixar você tomar as atitudes, e tem coisa que você tem que tomar atitude, irmão, como é que a sua mulher está no Instagram mostrando o corpo e você deixa? Sumiu até os glórias? É, uns maridão aí que quer ser os rapazinhos de 18 anos, solteirinho, é, não quer compromisso com a família, não case, entenda que família, amar a Deus sobre todas as coisas, Deus é em primeiro lugar, segundo, família, terceiro, ministério, tem gente pondo o ministério acima da família, eu não faço isso, se a minha esposa chegasse hoje e falasse, amor, você não vai mais sair por aí viajando pra pregar, eu iria ficar em casa, iria fazer bombom, ia vender no sinal, ia trabalhar de ajudante pedreiro, por quê? Porque primórdia pra mim é a minha família, não é o meu ministério, e tem gente que põe o ministério à frente da família, a missionária zona cheia de Deus, jejuma, eu tô no manto, e deixo o marido, vou rasgar o verbo na seca, mas tá lá cheia de Deus, relampeia, pega fogo, é o marido, amor, vigia, pra trás de mim, satanás, eu tô no propósito, não existe propósito, sem concordância com o marido, da mesma sorte o marido deve agir em concordância com a esposa, não adianta você ser o vaso das galáxias aqui, e um derrotado em casa, primeiro, família, casou, família, eu tenho que fazer algo pra minha família aqui, mas o pastor tá prestando de mim, o pastor espere, aquele que não honra a família, é pior do que o incrédulo e negou a fé, que tem de gente desonrando a família, e depois de tudo isso aí, aí vem os amigos, tá, Deus, família, ministério, depois os amigos, só que tem amigo tomando o lugar de Deus em muitos lugares, ah irmão, que ensinamento bom Deus tá nos dando hoje, Deus corrige a igreja que ama, é sinal que nós estamos no caminho certo, Ele está nos guiando pra ir morar no céu, mas olha só, o intuito principal de Cristo era a vida eterna, pra nos dar vida, sabe o que que Jesus faz? Ele fala, não há outro sinal a não ser o do profeta Jonas, assim como Jonas ficou três dias no ventre do peixe, o filho do homem ficará três dias no seio da terra, e os discípulos meio que sem entender nada, um dia Jesus olha pra Pedro e diz, Pedro, não importa que o filho do homem padeça, Pedro olha e diz, mestre, tem misericórdia de ti mesmo, mas nessa hora foi o próprio Satanás que tomou a boca de Pedro, porque Jesus tinha que passar pela cruz, Jesus olha pra Pedro e diz, pra trás de mim Satanás, aí chega um momento, Jesus faz o último culto, o último culto de Jesus antes de morrer foi a ceia, o primeiro culto que vai ter no céu será também um culto de ceia, quando a igreja for arrebatada, glória a Deus, aí Jesus está lá com os doze, ele olha pros doze e diz, um de vocês é um diabo, aí uns ficam olhando pros outros, quem será, quem será, aí Jesus diz, aquele que pega o bocado de pão comigo, esse há de me trair, e Judas pega, e os outros nem percebem, aí Jesus olha pra Judas e diz, o que tu tem que fazer, faça depressa, vá logo, Judas sai dali e vai até os príncipes do sacerdote e negocia, olha, eu entrego Jesus pra vocês, e vocês me dão uma quantia, quanto? 30 moedas de prata, 30 moedas de prata era o valor que valia um escravo, era o valor que valia um escravo, e por que Jesus foi vendido pelo preço de um escravo? porque ele se faz escravo ali, pra nós que éramos escravos, sermos livres hoje, em Cristo Jesus. Aí, Judas vem, todo mundo sabe, quando Jesus sai dali, ele fala pros discípulos, vamos orar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca, Jesus ora, pede a Deus, pai, se possível, passa de mim este cálice, Deus olha, com certeza, e diz, tá bom meu filho, eu passo, por bem menos eu mandei o dilúvio, por bem menos eu matei tanta gente, por bem menos a terra abriu e engoliu a família da Tancorá, a Beirão, por bem menos o anjo numa espadada só matou sete mil, por bem menos eu fiz tanta coisa pra te livrar dessa cruz, desse sofrimento não precisa disso não, vou descer aí agora e te livrar, mas aí Jesus olha e pensa que um dia eu aceitaria o perdão, e pensa que um dia você aceitaria o perdão, e pensa que um dia você estaria aqui, e ele fala, não pai, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, se é a tua vontade que eu passe pela cruz, que eu passe pela cruz, aleluia, aí Jesus levanta dali, a Bíblia Sagrada diz que agora Judas dá um beijo em Jesus, os romanos pegam Jesus, aí levam Jesus pra Anais, Anais considera Jesus alguém inocente, ele manda Jesus pra Caifás, Caifás considera Jesus inocente, manda Jesus pra Pilatos, Pilatos considera Jesus inocente, Pilatos manda Jesus pra Herodes, Herodes considera Jesus inocente, me devolve Jesus pra Pilatos, quando Jesus é devolvido, a mulher de Pilatos que passou a madrugada toda angustiada, ela chama o marido e diz, não mexe com esse homem, ele é inocente, a minha alma muito se angustiou por causa dele, essa madrugada, mas Pilatos fica com o coração na mão, porque ele sabe que a mulher tá sendo verdadeira e quando a mulher fala, irmãos, a gente tem que dar ouvido, tem homem quebrando a cara porque não dá ouvido a mulher, a mulher tá como a disjuntora, às vezes você tá na linha de frente de uma batalha e a mulher tá vendo o que você não tá vendo, você já viu aquele ditado quando a mulher fala, aí tem coisa, sempre tem, e se não tem acaba tendo, então quando a mulher falar, maridão, ouve a tua mulher, você pode se livrar de algo muito ruim ao dar ouvido a sua mulher, tenha inconcordância, você que é um casal, seja concordante com a sua esposa, aí Pilatos fica sem saber o que fazer, aí ele chama Jesus e diz, é verdade que tu é o filho de Deus? Jesus olha no olho dele e diz, eu sou, coração de Pilatos deve ter quase saído pela boca, Pilatos, e agora, o que eu faço? e agora, ele é o filho de Deus, já sei, vou mandar ele pra ser castigado, manda Jesus pra ser castigado, amarram Jesus no tronco, os carrascos pegam um chicote chamado de azorrague, o azorrague tem 12 pontas de couro, nas pontas tem pedaços de ossos de carneiro ou pedaços de metais, toda vez que o carrasco batia com aquele chicote, algumas pontas grudavam no corpo de Jesus e quando ele puxava, rasgava, e Jesus vai levar 40 chicotadas, desta forma, eles sem dó, aleluias, começam a bater em Jesus e Jesus fica caladinho, era normal os romanos bater em pessoas com aquele chicote, mas quando Jesus é chicoteado, não é mais normal, por que pregador? Porque Isaías havia dito que o castigo que nos traz a paz estaria sobre ele, então quando Jesus começa a ser castigado, a paz que eu precisava, a paz que você precisava, é liberado, olha a importância de crer no evangelho, estamos no século das crises de ansiedade, os psicólogos, psicanalistas não estão dando conta da sua demanda, as pessoas a cada dia estão sentindo mais falta de paz, mas eu vim nessa noite dizer que o evangelho é verdadeiro, que o evangelho funciona, e quando Cristo é castigado ali, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e eu já vou liberar uma palavra profética, haverá paz no seu casamento, haverá paz na sua cidade, haverá paz na sua história, haverá paz entre você e seu cônjuge, haverá paz entre você e seus filhos, haverá paz entre você e sua sogra, seu sogro, sua nora, seu genro, haverá paz na sua família, haverá paz, alguém vai jogar aquela caixa de remédio tarja preta fora, porque Jesus foi castigado para te dar paz, e seu cônjuge, e seu cônjuge, morto, crucifica em Jesus, Pilatos vê que não tem o que fazer, e ele tenta mais uma vez, traz um preso que já estava condenado a morte, barra a baixo, olha aqui, temos aqui alguém que cometeu atrocidades, e temos aqui Jesus que não fez nada, a quem vocês querem que eu solte? É direito hoje soltar um preso, Pilatos pensou, com certeza, vão soltar o inocente, mas o povo até hoje não solta inocente não, ele só solta ladrão, inocente apodrece lá, às vezes sem dever, aí soltaram o que tinha cometido atrocidades, pegam Jesus agora, colocam o patíbulo da cruz, que era a parte horizontal da cruz, era feita sob medida, e há quem diga que barra a baixo tinha uma estatura maior que a de Jesus, então Jesus está machucado pelas 40 chicotadas, mais de 400 cortes em seu corpo, ainda abertos, porque puxam aquele pano, aquele lençol, abre os cortes novamente, Jesus está sangrando, agora põe um peso maior do que ele pode levar, mas ele pega aquela cruz, aquela parte da cruz, e começa a caminhar em direção ao calvário, sendo xingado, sendo cuspido, sendo humilhado, aleluia, mas ele anda, quando ele dá um passo, está tudo normal, pastor Maurício, mas quando ele dá dois passos, não fica normal mais, porque pregador, porque a segunda parte da profecia de Isaías, é ativada, e começa a se cumprir também, como assim pregador, lá no castigo, o castigo, que nos traz a paz, estava sobre ele, e quando ele começa a andar, ele pisa, aí a Bíblia diz, e pelas suas pisaduras, pisaduras, nós fomos sarados, louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos, enquanto ele caminhava em direção à cruz, ele liberava a cura, para esta doença emocional, para esta doença física, para essa doença que o médico desenganou, eu não sei quem entrou aqui, enfermo, mas uma coisa eu sei, é por isso que o diabo não quer que os pregadores preguem mais a mensagem da cruz, porque a mensagem da cruz tem todo o poder necessário, que a igreja precisa, mas ainda tem remanescente, e nessa noite eu quero dizer que pelas pisaduras de Jesus Cristo, se alguém entrou aqui enfermo, seja curado agora, que a unção da cura passe em nosso meio, só quem acredita que Jesus vai curar, levante a mão, em sinal de estar ligado na terra e no céu, e agora! no decorrer do caminho, a cruz pesa, Jesus está fraco, ele tomba e cai no chão, pá! A Bíblia diz que constrangem um sirineu, a ajudá-lo a levar, e aquele sirineu vem e ajuda Jesus a levar, evangelho não é fácil, é por isso que muita gente não quer, Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me, o problema dos crentes modernos é porque querem ser crentes do jeito deles, não querem negar a si mesmo, e para ir morar no céu tem que negar a si mesmo e tomar a cruz, e carregar a cruz não é fácil, tem dia que a gente chora, tem dia que é difícil, tem dia que acontece igual aconteceu com Jesus, pesa tanto que a gente se prostra, só que esse dia, o Espírito Santo age igual o sirineu, ele vem, dá um abraço na gente e diz, eu te ajudo a levar a cruz, você não vai parar, você não vai parar, alguém entrou aqui, alguém me ouve aqui, a cruz está pesada, você pensou em desistir essa semana, você pensou em largar tudo esses dias, você pensou em abandonar a fé, eu sei que a cruz está pesada, eu sei que os dias não tem sido fácil, eu sei que você tem derramado lágrimas, eu sei que está mais pesado até do que você poderia suportar, mas nessa noite o Espírito Santo está dizendo, meu filho, minha filha, eu estou contigo, eu não te abandono, hoje vai ficar mais leve esse fardo, aleluia, é por isso que Jesus disse, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, eu não sei qual o peso que você está carregando, eu vejo alguém já chorando ali, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, eu sei que a cruz está pesada, mas olha o Espírito Santo abraçando alguém aqui, olha lá pra cá, olha o Espírito Santo ajudando alguém, você não vai parar, você não vai se desesperar, você não vai dar cabo da própria vida, você vai prosseguir, você vai chegar até o fim, porque o Espírito Santo está contigo e ele te fortalece, essa noite, aí Jesus continua, quando ele chega no Golgotha, pegam a parte horizontal e colocam sobre a parte vertical da cruz, formando a cruz perfeita, pegam Jesus, o carrasco coloca Jesus, ali, pega um prego de aproximadamente 16 a 17 centímetros, coloca sobre aqui a região do punho na divisão entre a mão e o braço de Jesus, o antebraço, e ele pega aquele prego e bate a marreta com toda a força e o prego crava Jesus na cruz, ele pega o outro prego e crava o outro braço de Jesus na cruz e Jesus não grita, Jesus fica ali quietinho, só pensando na salvação que ele nos ofereceu, agora partem pra parte dos pés, alguns historiadores vão dizer que nos pés eles usaram dois pregos, aleluia, aleluia, forçam o pé de Jesus assim pra baixo e pregam, naquela madeira usam dois pregos e agora, eles põem a ponta da cruz no buraco e começam a subir a cruz, era normal pessoas serem crucificadas naquela época, se você olhar, já tinha duas pessoas crucificadas lá, um ladrão à direita e outro à esquerda, era normal pessoas serem crucificadas, mas quando aquela cruz começa a subir, que ela vai subindo, que ela vai subindo, quando ela desce no buraco que Jesus é pendurado, aleluia, aí uma profecia do antigo testamento, aleluia, se cumprem, como assim pregador? A Bíblia dizia, maldito seria todo aquele que fosse pendurado no madeiro, ou seja, quando Jesus é pendurado no madeiro, ele se torna maldito, como assim pregador? Jesus se tornou maldito no madeiro, sim, como assim? não porque ele tinha alguma maldição na vida dele, mas porque quando ele é pendurado ali, sabe aquela maldição que me acompanhava? Sabe aquela maldição que te acompanhava? Hum, aleluia, ela começa a cair sobre Cristo, Jesus ali, hum, aleluia, eu vou te explicar melhor, tem gente que a tataravó casou, separou, a avó casou, separou, a mãe casou, separou, e você iria possivelmente separar também, porque isso é uma maldição familiar, a tataravó morreu de câncer, a avó morreu de câncer, e o câncer vem essa maldição familiar acompanhando, sabe aquela pessoa que a avó olhou, a mãe olhou e disse, isso aí não vai prestar não, isso aí vai ser mais uma mundana, uma mulher da vida, e lançou maldição sobre a tua vida, uma vez uma tia minha olhou e disse, esse menino não presta, isso é ovelha negra da família, são maldições que lança sobre a gente, mas quando Jesus é pendurado no madeiro, sabe aquela maldição que alguém lançou sobre essa igreja, não vai crescer, é só mais uma igreja de fundo, de quintal, sabe aquela maldição que alguém lançou e disse, não vai ser feliz nunca, não vai prosperar nunca, eu não sei qual tipo de maldição você recebeu na vida, mas uma coisa eu sei, pode até ter entrado aqui amaldiçoado, mas ele se tornou maldito no madeiro, para que nós fôssemos abençoados, na cruz do Calvário, ele pega pra si a maldição, e te abençoa, disseram pra mim que eu era ovelha negra da família, mas Jesus derramou um sangue, carmezinho, sangue vermelho, esse sangue pega a ovelha, pinta com sangue, e ela fica mais branca do que a nele, porque ele não importa o pecado que você cometeu lá atrás, a sua vida daqui pra trás, não importa, importa que ele derramou o sangue do corteiro, ele derramou o sangue na cruz, pra lavar os seus pecados, pra lavar a sua vida, pra te perdoar, nessa noite ele tá perdoando alguém aqui, aleluia, nessa noite ele tá apagando o passado de alguém aqui, na cruz do Calvário ele fez isso, aleluia, ele quebrou a maldição, alguém chegou em mim e disse assim, não sei pra que você vai casar na nossa família, casamento não dura um ano mesmo, pastor Daniel, disseram isso pra mim, e de fato, todos os que casaram na minha família, não duravam um ano, o casamento já se separava, aleluia, alguém da família da minha esposa disse, esse casamento não vai durar um ano, aleluia, mas em janeiro desse ano, dia 26, completamos oito anos, por quê? Porque quando eu conheço o poder do evangelho, nenhuma maldição ficará de pé, você não será aquilo que alguém determinou que você seria, você não vai ter a vida que alguém determinou que você teria, você vai viver conforme Deus quer que você viva, o que vai prevalecer na minha vida, na sua vida, na minha história, na sua história, é a vontade de Deus, e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, quem acredita nisso? Irmão, eu tô sentindo Deus aqui, eu tô cheio do Espírito Santo de Deus aqui, eu vou liberar uma palavra profética, nenhuma maldição, aleluia, ficará sobre a tua vida, contra a tua casa, não vale encantamento, nenhuma arma preparada contra ti, prosperará, Jesus chegou primeiro, a tua vida, e a tua casa, Eu tô cheio do Espírito Santo, eu sinto a glória de Deus aqui, porque pregador, porque na cruz Jesus venceu o mundo, na cruz Jesus venceu o inferno, na cruz Jesus venceu a morte, na cruz Jesus perdoou nossos pecados, na cruz Ele quebrou a maldição, na cruz Ele venceu. Ele é pendurado. Aí Ele fala, Pai, em Tuas mãos eu entrego o meu Espírito, que é o Telestai, está consumado. Jesus entrega a sua vida, pra nos dar a vida eterna. Aí Ele morre, a igreja tá triste. O resto da sexta-feira à tarde. Glória. O sábado pela manhã, a igreja tá triste. O sábado à tarde, a igreja tá triste. Mas no terceiro dia, na meia-noite de sábado pra domingo, Deus lá no céu olha e diz, não dá pra esperar mais não, Espírito Santo. Desce lá. Mostra pra morte quem é que manda. Mostra pro inferno quem é que manda. Por aquela brava chanaraz, a morte desce. Jesus ressuscita. Uma luz brilha em meio à escuridão. Jesus sobe, traz consigo o cativo, o cativeiro. Esmaga a cabeça da serpente. Ele sobe e ainda distribui dons aos homens. É por isso que eu tô aqui pregando. Porque Jesus subiu e me deu dom pra pregar. Ele distribuiu o dom, então desperta o dom que é em ti. Com certeza Deus te deu algum dom. Desperte ele. Jesus ressuscita. Aí ele fica quarenta dias por aqui. Aleluia. Quando ele está perto de ir. Ele diz, olha, fica em Jerusalém. Até que do alto sejas revestido de poder. Vocês receberão a virtude do Espírito Santo. E sereis minha testemunha. Tanto em Jerusalém, toda a Judéia. E até os confins da terra. Ele disse, eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Enviarei o Espírito Santo, Consolador. O qual estará convosco todos os dias. Até a consumação dos séculos. Jesus é elevado às alturas. Após quarenta dias da sua ressurreição. Aleluia. O povo vai pro cenário e vai orar. Primeiro dia. Eles estão orando. Jesus manda o Espírito. Manda o Espírito. E nada. Segundo dia. Nada. Terceiro dia. Talvez eles já começaram a cantar de manhã. Então vem. Como prometeste. Derrama o teu Espírito. Derrama o teu Espírito. Mas o Espírito não vem. Quarto dia não vem. Quinto dia não vem. Sexto dia não vem. Sétimo dia. Eles já estão cantando. Vem Espírito. Vem derramar. Sobre cada coração. Mas o Espírito não vem. Oitavo dia não vem. Nono dia não vem. No décimo dia. Eles acordam. Ora e se assenta. E a Bíblia diz que de repente vem do céu. Um vento veemente impetuoso. E começa a encher a casa. Igual vai encher aqui agora. Darabacala. Chorinha da Rácia. E vai enchendo. Vai enchendo. Vai enchendo. Vai enchendo. Vai enchendo. Vai enchendo. Pedro olha para João e diz. Está vendo João? Aleluia. Tiago olha para Tomé. Está vendo Tomé? Tomé olha e diz. Eu não acredito. Mas eu estou vendo. O que é que tu está vendo? Eu vejo língua repartida. Como que de fogo. E está posando sobre a cabeça dos crentes. Aleluia. O que é isso? O que é isso? Pedro levanta. Eu acredito e diz. A glória desceu. 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 Ei, a glória desceu. Ei, a glória desceu. A glória desceu, Inharinos. A glória desceu, Inharinos. A glória desceu, Inharinos. A glória desceu. o que é isso pregador tá ficando doido se tu não tá entendendo nada tá igual o povo no dia de Pentecoste achando que eles estavam bêbados não estavam bêbados é a presença de Deus é a glória de Deus é por isso que tu tá rupiando todinho aí é a glória se coloquem de pé abate o choro é cão de choro